Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrubaHJTRD, e recentemente eu tava fazendo umas compras de peruca online na internet e eu me deparei com uma peruca de 1 metro de comprimento. Vocês sabem que nas minhas produções e maquiagens que eu posto tanto aqui no meu canal, quanto no meu Instagram e no meu TikTok, eu gosto de usar perucas e lace fronts, porque dependendo da proposta, muda muito o visual e fica muito interessante, né? Vocês verem que eu gosto de variar bastante. Mas o que que acontece? Eu sou uma pessoa de 1 metro e 80 de altura, gente. Eu não pareço ser tão alta aqui pela internet, porque eu apareço só daqui pra cá, então vocês não têm muita noção realmente da minha altura. Então a peruca de 60, 70 centímetros, que é o tamanho mais comum que vende por aí, fica muito bonita em mim, mas como eu sou muito grande, parece que o cabelo é muito curto. Então dessa vez eu decidi exagerar mesmo, eu tava navegando pela internet de ter, sim, peruca com 1 metro de comprimento, preta. E no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing, no caso o un-pacote, o un-sacoling, não sei, gente. Dessa peruca aqui com vocês, vou mostrar como é que vai ser instalando na minha cabeça, né? E inclusive nós vamos medir essa peruca pra ver se ela realmente tem 1 metro, gente. Comprei uma fita métrica só pra isso. Então se você já quiser conferir eu abrindo essa peruca aqui, instalando ela na minha cabeça e vendo se eu gosto ou não, né, gente? Eu espero muito que eu goste. Já vai deixando seu like aí embaixo. Se você falou por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Bom, gente, recebi aqui o meu pacote. E eu já vou começar com uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, porque vocês sempre me perguntam. Onde você compra as suas perucas, Jordan? Gente, em qualquer lugar, literalmente. Eu sempre tô procurando novos lugares, novas lojas de peruca. Compro muitas perucas nas lojas da minha cidade também, mas às vezes compro pela internet em diversas lojas. Mas a maioria, gente, eu compro em loja local, porque eu gosto de ver mesmo a peruca. Mas, assim, sobre eu ter um lugar específico pra comprar a peruca na internet, eu não tenho. Tô aqui com a minha tesoura, já vou começar abrindo o pacote com vocês. E aqui a gente tem aquele saquinho de plástico bem comum, né? Se você já comprou peruca, provavelmente você já viu esse tipo de saquinho aqui. Tanto em loja física quanto pela internet, eu vejo muito isso. Acho que as lojas físicas provavelmente já pedem pela internet mesmo. Já deve sair da fabricante assim. Ah, sim. Veio uma wig cap, que provavelmente não vai caber na minha cabeça, porque eu sou cabeçudo. Olha, gente, milagre. Até que coube. Apesar de eu não usar tanto wig cap, né? Mas, bom saber que coube. E aqui nós temos ela, né, meus amores? O assunto do vídeo, a peruca de um metro. Vamos ver se é de um metro mesmo. Vou abrir aqui. Já veio na redinha, né, gente? Procedimento padrão. E, meu Deus, a peruca não tem fim. Gente, eu vou tentar me afastar o máximo que eu puder da câmera, tá? No espaço aqui que eu tenho, pra poder mostrar pra vocês o quão grande ela é. Essa minha aqui, eu comprei ela ondulada. Pelas fotos, eu achava que ela tinha onda mais abertinha. Aquele estilo que eu gosto de fazer e que geralmente eu uso. Vou pegar aqui uma outra peruca pra mostrar pra vocês. Pera aí. Olha só, essa minha aqui, que eu já tinha, tem 70cm. E eu trouxe uma peruca que eu gosto bastante. Inclusive, ela é da mesma cor da nova. Só que eu decidi comprar outra porque essa aqui é a repartição fixa na lateral. Essa peruca aqui, na verdade, ela é bem bonita, olha. Eu comprei ela numa loja especializada em cabelo black aqui da minha cidade. Essa peruca, na verdade, ela era toda cacheada. Mas, como ela tem a tela transparente e ela é sintética, eu posso transformar na textura que eu quiser, né? Então, eu deixei ela nesse liso, ondulado, assim, que é o que eu mais gosto. Pelas fotos, eu achei que ia vir do mesmo jeito. Mas, essas lombas aqui, sem problemas, eu resolvo também numa boa. E olha só a diferença de tamanho, gente. Essa aqui é o topo das duas perucas. Essa aqui é a minha de 70, essa aqui é a de 1 metro. E olha só a diferença. Ah, tem até que levantar muito o braço direito pra conseguir, gente. Gente, assim como eu falei pra vocês, eu achei que a onda da peruca, ela era menor. Essa onda, na verdade, ela é muito bonita. Se fosse em outra pessoa, talvez esse cabelo aqui ia ficar maravilhoso. Só que em mim, eu não acho que combina muito onda pequena. Eu prefiro onda maior, sabe? Grandona, assim. Tipo o meu cabelo natural é. Porque quando a onda é pequenininha, eu acho que faz muito volume no topo da minha cabeça. E eu acho que dá a impressão do meu rosto ser um pouco mais largo. O que não é o que eu estou procurando, né? Então, antes mesmo de a gente instalar ela na cabeça com vocês, eu acho que eu vou pranchar ela, né, gente? Mas antes da gente pranchar, vamos medir ela e ver quanto que ela tem ondulada, assim, né? Tô aqui com a fita métrica. E falando bem a verdade, eu não sei muito bem como medir uma peruca. Porque na nossa cabeça, os cabelos nascem de lugares diferentes, né? Tem cabelo que começa a nascer aqui na nuca, tem cabelo que começa a nascer aqui na frente. Então, eu acho que eu vou pegar o meio termo, tá, da peruca pra ter como referência. Ó, a peruca começa aqui, mas eu vou começar a medir da parte de trás da cabeça, que é onde começa a queda do cabelo, tá? Ondulada, se eu não estiver incorreto em medir assim, no fio mais longo dela, inclusive... Ó, vou pegar assim e ver quanto é que dá. Isso aqui é só uma média por alto, tá, gente? Não é pra ser a medida exata. Tá dando... Isso aqui, gente, 97, 98. Vou mudar um pouquinho aqui o meu setup de gravação, pra vocês verem melhor o que eu vou fazer na hora de alisar a peruca, que eu acho que eu vou deixar ela lisa mesmo, que combina mais comigo. E aí eu mostro tudinho pra vocês, depois eu instalo ela na cabeça. Bom, gente, voltei. Tô aqui com a minha peruca. Porque vocês não vão conseguir ver ela inteira, porque ela é tão grande, que eu não consigo gravar ela do topo até o final. Mas eu já tô aqui com a minha chapinha esquentando, tá, gente? Minha chapinha não é muito especial, não tem nada de mais. Se eu não me engano, ela é da Taif, modelo de cerâmica comum, tá, gente? Ela não é de cabeleireira, não é profissional em nada. E eu tenho aqui uma mistura de água com um pouquinho de creme de cabelo. Não, nunca, jamais, em hipótese alguma, faça isso no seu cabelo de verdade. Senão, quando você passar a chapinha, você vai acabar com o seu cabelo. Ele vai fritar completamente. Não faça também peruca de cabelo humano. Eu tô fazendo aqui na minha porque é sintética. Não vai acabar com a fibra do plástico. Agora, se você fizer isso no seu cabelo de verdade, você vai acabar com o seu cabelo. Não faça isso no seu cabelo de verdade, tá? Eu começo dando algumas esprezadas nesse cabelo todo, né? Porém, apenas o suficiente pra ele ficar úmido, tá, gente? Eu não vou molhar esse cabelo. É só pra deixar ele um pouco úmido. Inclusive, eu vou deixar ele um pouquinho no ar livre pra um pouquinho dessa água aqui evaporar. Porque você não quer o cabelo molhado, né, gente? É só pra ele tá um pouquinho úmido na hora de alisar. Eu prefiro assim, tá, gente? Nem todo mundo faz assim. Na verdade, a maioria das pessoas não faz assim. Mas é o método que mais funciona comigo, tá certo? Bom, gente, liguei uma luzinha extra aqui pra iluminar a peruca. Eu não sei se vocês vão enxergar 100% a textura. Porque a peruca é preta, né? Tem muita sombra. Mas vocês conseguem ver claramente que ela tá bem ondulada, né? E eu vou deixar ela lisa, porque é como eu quero usar ela. Como essa minha peruca aqui é nova, ela tá praticamente toda desembaraçada, né? Então eu já venho aqui na escova e na prancha. Eu sempre gosto de fazer esse rolê todo com a chapinha. E eu gosto de mergulhar o cabelo na água quente depois, só pra ter garantia de que ele tá completamente selado, lisinho. Porque quando você mergulha uma peruca sintética no calor, você garante que ela vai ficar naquele formato lá o restante do tempo inteiro, gente. Porque o calor molda o plástico que faz o fio da peruca. Olha, gente, tirando do pedestal a diferença. Esse lado aqui tá liso e esse lado aqui tá natural ainda. Natural não, né? Porque o cabelo é sintético. Tá ondulado de fábrica ainda. Essa chapinha que eu fiz tá bem feita, mas ela não tá perfeita. Porque eu ainda vou fazer o método de mergulhar na água quente, tá, gente? Que eu falei pra vocês. Então eu vou cuidar aqui desse esquema, tá? De continuar pranchando normal, igual eu mostrei pra vocês. E aí na hora de mergulhar na água quente, eu mostro direitinho o que eu tô fazendo. Bom, gente, o cabelo já tá pranchado por alto. Desse lado aqui a chapinha ficou maravilhosa. Desse lado aqui ficou meio safada, né, gente? Mas isso aqui é um metro de cabelo pra pranchar, né, gente? Dá uma preguiça, não me julguem. E é isso aí, gente. Eu vou ali pegar uma panela bem grande, esquentar a água, tá? Pra gente poder ferver essa peruca todinha aqui e deixar esse plástico aqui modelado lisinho. E aí a gente continua essa palhaçada aqui com esse cabelão de um metro. Gente, enchi metade de uma panela de pressão e a água tá pegando fogo. Deixei super quente e eu trouxe aqui pro estúdio só pra mostrar pra vocês, tá? Inclusive eu coloquei 500 panos de prato aqui em cima. E olha, eu venho mergulhando a peruca. E aí eu venho mergulhando, gente, tirando a peruca várias vezes e deixando o próprio caimento da água e dando formato. Que a peruca já vai se tornando lisa. Você vai tirando e colocando quantas vezes você julgar necessário, tá? Se você quiser, com a ajuda de uma escova e penteando os fios da peruca, ajuda bastante, viu, gente? Olha, gente, mergulhei completamente a peruca algumas vezes. E olha, ela já tá bem lisa, assim, como vocês podem ver. Eu vou mergulhar uma última vez, só por segurança, tá? Mas depois dessa última aqui eu já tiro de vez. Acho que já foi o suficiente, gente. Já vou deixar essa peruca aqui secando ao ar livre, tá certo? Bom, gente, voltei. A peruca já secou completamente. E, sinceramente, ela ficou tão lisa depois que eu fiz o processo de ferver ela na água e tal que eu não vejo necessidade de passar uma segunda vez, né? A prancha. Ela ficou muito, muito, muito bonita. Eu vou colocar ela na cabeça. Gente, algo dessa peruca aqui, que eu não sei se eu amei muito, é que ela já veio com os baby hairs pré-cortados, ó. Você consegue ver aqui na frente. Assim como eu falei pra vocês, a lace, surpreendentemente, combina muito com o tom da minha pele. Assim como vocês estão vendo, olha, ele só é levemente mais amarelado. Então eu não sei nem se eu vou chegar a usar corretivo nessa lace aqui, talvez, quando eu for me maquiar e tal. E agora nós vamos pra parte que as pessoas mais têm medo, né, gente? Que é cortar a lace. Eu gosto de usar essas tesourinhas pequenininhas de unha porque eu acho elas bem afiadas e eu prefiro trabalhar com tesourinhas pequenas do que tesouras grandes. Mas não tem problema nenhum se você quiser usar a grande, tá? Funciona, é só a preferência pessoal mesmo. E eu vou iniciar o processo de cortar a lace, tá? Eu começo sempre cortando aqui pelo meio, ó, tá vendo? Como essa lace aqui é praticamente da cor da minha pele, eu vou deixar um pouquinho aqui pra fora, tá? É uma preferência minha deixar um excessinho, tipo de meio centímetro, só pra manusear a peruca mesmo, eu acho mais fácil. E então eu já venho cortando, seguindo uma linha curva paralela com o crescimento aqui dos fios, né? O crescimento, né, dos fios entre aspas. Ó, tá vendo que aqui eu já cortei tudo do mesmo jeitinho, ó, meio centímetro aqui de distância até aqui. E então, quando chegar aqui perto da minha sobrancelha, eu vou começar a cortar de forma mais curvada. Eu gosto de ter uma abinha aqui, né, uma aleta, entre aspas, perto das costeletas do cabelo, da barba. Enfim, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui no pé do cabelo, né? Porque eu gosto de ter renda, eu gosto de ter tela ainda pra puxar. E basicamente eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, ó. Vocês nem devem estar conseguindo ver a lace, gente, mas tá aqui, tá vendo? E agora eu vou fazendo basicamente a mesma coisa, só que ao contrário desse outro lado, tá? Basicamente o que eu faço com toda a peruca nova minha é isso. Mas como eu quero terminar esse vídeo aqui de uma forma interessante, eu vou fazer uma maquiagenzinha bem básica. Não vou fazer uma make drag, elaboradona e tal. Mas eu quero fazer uma make bonitinha pra gente finalizar esse vídeo aqui, uma gracinha. Então é isso, gente. Esse aqui é o resultado final, né, da peruca que eu deixei completamente lisa. É mais ou menos esse o processo que eu faço sempre que eu compro uma peruca nova, né? Independentemente dela já vir lisa ou não, né? Eu sempre faço esse processo de ferver na água. Coloquei a peruca aqui na cabeça só pra finalizar o vídeo com vocês. Nem colei nem nada, porque eu acho que não tem necessidade que eu vou já tirar essa peruca mesmo. Então já vou finalizar o vídeo com vocês. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unha, de peruca. Então já se inscreve aqui no canal e sai rolando que eu tenho certeza que você vai encontrar vídeos que você vai amar. Conteúdos incríveis não somente aqui no canal, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos exclusivos que não chegam aqui no canal 100% das vezes. Com várias makes, dicas, challenges extras que não chegam aqui no canal. Então corre lá pra conferir. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E aí E aí E aí E aí Tchau.